Fala galerinha, bom dia a todos, estamos chegando agora na casa de um inscrito do nosso canal para fazer uma televisão 60AU8000 da Samsung, estamos chegando aqui na cidade de Osasco e vamos fazer esse conserto lá, gente, está dando 14 minutos para chegar, vamos chegar lá em torno de 10 horas e 20 minutos vamos chegar lá essa vai ser a última missão do dia estivemos aqui em São Paulo desde sábado, chegamos sábado e vamos estar indo para o Rio hoje a gente está quase chegando lá, 13 minutinhos vocês vão acompanhar aí com a gente um pouquinho da estrada a gente vai pegar uma BR agora uma peridinha aqui, vamos ver use as duas faixas da esquerda para virar levemente a esquerda e acessar a tela Anastasio Zashimov isso aí, Osasco galera, estamos chegando já chegando vocês que curtem o nosso canal, dá um like comenta o vídeo, que é importante daqui a uns 2, 3 meses a gente vai trabalhar com edição para melhorar nossos vídeos e aí você usa as Asco, legal, legal atenção, radar fixo, limite 60 muito bacana pessoal graças a Deus, então vocês que são do Rio de Janeiro São Paulo, Minas, Espírito Santo quem quiser o nosso serviço faz contato conosco, vou deixar o nosso zap na descrição do vídeo a gente vai até você e conserta a sua TV na hora igual nós vamos fazer aqui na casa dos inscritos do nosso canal aqui em Osasco cidadezinha bacaninha Osasco acho que é a primeira vez que a gente vem aqui em Osasco Osasco é a primeira vez que a gente vem em Osasco primeira vez atenção, radar fixo, limite 60 vire à direita na praça Presidente Kennedy e depois use qualquer faixa para virar à direita depois de Rony Tacógrafos e é isso aí pessoal use qualquer faixa para virar à direita depois de Rony Tacógrafos à direita para a rua João Calva se você costuma, você que é técnico e costuma fazer serviço externo compartilhe aí um pouquinho da sua experiência você costuma ir na sua cidade, ou só no seu bairro vamos comentar para a gente poder compartilhar conhecimento com a galera e é isso aí pessoal forte abraço quando chegar na casa do cliente a gente faz um vídeo para mostrar a televisão o defeito a solução para vocês poderem acompanhar conosco forte abraço e um bom início de semana para todos e com o fim... é um bom início de semana 2 1 2 Obrigado.